Eu, o Marcos, do canal Cientonalta, gostaria de desejar a todos vocês, em nome da resistência científica, um feliz 2020 e que tudo aquilo que vocês sempre quiseram se realize, tudo aquilo que vocês sempre desejaram, tudo aquilo que vocês sempre sonharam, que venha a acontecer ou que facilite muito mais esse ano e que esse ano que vem agora seja muito melhor do que o ano que se passou. E vocês querem me dar um presente? Distribuam esse vídeo, divulguem esse vídeo o máximo que puderem, eu estou precisando de views, então façam isso, compartilhem esse vídeo para as famílias de vocês, para todo mundo, se inscrevam nos canais da resistência científica, vejam esse vídeo até o final, vai ser pouca coisa, é pouco tempo, dessa vez eu já fiz um café, tá lá no meu quarto, mas eu vim aqui no cenário de fazer café para desejar para vocês um feliz ano novo, e bora bater essa meta de views, bora me ajudar? Compartilhem o vídeo então, combinado? Valeu gente, feliz ano novo, um abraço a todos e fui! E aí E aí Tchau, tchau.